Deus muda a tua história hoje, palavra para o teu dia, em Gênesis capítulo 32, versículo 27. Perguntou-lhe, pois como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Deus tem poder para mudar a tua história hoje, se você se posicionar em o nome de Jesus. Amém? Sim, tome posse, queridos, desta palavra, busque a palavra do Senhor, não se contente como está a tua vida, mas busque a sua presença, se posicione, busque direção de Deus, porque assim como Deus mudou a história de Jacó, mudou o seu nome para Israel, trouxe bênçãos e promessas para a vida dele, depois que ele se posicionou em Deus, Deus também tem poder para mudar a tua vida, depois que você se posicionar, e escrever uma linda história para ti. Então tome posse neste dia, em o nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos à família, todo dia com Deus, deixe o seu apoio, fica conosco. Muitas bênçãos para você no decorrer do dia, então se inscreva, deixe seu like. Compartilha, queridos, vamos juntos levar o amor de Deus mais longe.